Olá, eu sou Helene Escobar, coordenadora do curso de Odontologia da FACENSE. O curso de Odontologia da FACENSE traz um diferencial significativo que alia desde habilidades específicas da odontologia com gestão, inovação, tecnologia, sustentabilidade e humanização. A humanização e a tecnologia são as características da profissão no futuro. Se quiser ser o profissional de odontologia do futuro, venha para a FACENSE iniciar suas habilidades em nossos laboratórios e as atividades práticas da nossa futura clínica. Seja bem-vindo!